A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O alfabeto. Vamos tentar mais uma vez? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, amiguinhos! Parabéns! Vamos conhecer algumas palavras? Então, vamos lá! A, avião. A, avião. B, bola. C, casa. D, dado. E, escova. F, foca. G, gato. H, homem. I, índio. J, j, janela. K, kiwi. L, lápis. M, mão. N, navio. O, olho. P, pato. Q, queijo. R, rato. S, sapato. T, trem. U, uva. V, v, vaca. W, ueife. X, xícara. Y, yakisoba. Z, zebra. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal. Tchau, criancinhas! Até a próxima! Tchau!